Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Eu falei que você viu que da hora que os caras chegam e, tipo, já abram e vão e quer conversar, tem uns caras que é legal de brincar ainda, mano. Ah, sim, 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 de vez em quando, sempre tem boas almas, né, velho, mas o que... É... E o cara atrás, tudo destocando aí. Já, já tá pegando fogo, ele. Obrigado, obrigado. Ai, eu peguei fogo também! Ó, caiu direto, ó, até. Morreu direto, esse aqui tava solo, não tava com o time, não. Mano, ainda bem que tinha dois kits aqui, velho. Mano, eu fiz molotov nele e fui pra minha molotov, eu sou um gênio, né? Não, incrivelmente. Tem cara aqui comigo. Deu uma lacacunda dele, Biel. Peguei, peguei. Só existe um Bielzinho. Tá na casa laranja, tá verde. Tomou tiro. Na minha direita. Tá, beleza. Dois tiros não mata mais. Morri, 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 morri. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não, não. Eu falei, eu quis dizer cair. Tu noco aqui nessa casa ou tá aqui? Noquei, noquei. Tá puxando aí, ó. Vou matar ele. Um de vida, um de vida. É o Peck Noob. É o do Squad. É o de direto. Ah não, mano. Ih, o bot também caiu de direto. Tô safe, tô safe, tô safe, tô safe. Pua, que isso. Joga muito, galera. Que isso. Caralho, mano. Foi no PS3, mano. Que isso. É, esse cover aí foi... Nossa, esse cara aqui nem tinha uma x8. Ah, não tinha não? Não. Tô vestido aí, meu irmão. Pode olhar. Quero pericles. Você quer kit ou bot? Eu tenho três aqui. Quedo, quero. Só vai ter uma chance. Eu tô de boa. Prefiro ficar... Prefiro ficar aqui na vida. Eu tenho... Eu tenho um... Ah, eu na casa. Nossa, humilhado. Na casa da frente ali. Ih, upfizer, pô. Calma aí, galera. Que aí? Vamos lá no drop então. Vamos lá no drop então. Ô, tô aqui. Dá bala de set em que você pegou tudo aqui. Eu não tô com... Quarenta, quarenta. Só tem 190. Tá aqui em cima, o sapato. Meu Deus do céu. Nossa senhora, Biel. Você ainda me travou, velho. Nossa senhora. Não, não tinha muito o que eu fazer. Eu abria pra ir pra ele finalizar. É, hein. Não, não, não. Mas por pouco eu não consegui te salvar. Porque você tava na minha frente. Quer kit? Ah, eu tenho, eu tenho. Ah, que macho. Ai meu Deus, subiu uma escada. Ah, não, paguei. Quê, 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 quê. Fica nele, clica nele. Já era, já era, já era. Ah, velho. Esse cara, velho. Esse cara pulou, pulou. Ruxou, ruxou, ruxou. Neste cara, Tug. Passou pra direita que tinha um. Eu não fui direita, fui direita. Noquei outro lá. Um minuto. Onde eu fiz molotov eu noquei a gente tá levantando, tá? Pegou fogo, pegou fogo, pegou fogo. Iiii. Boa. Ah, velho. Não tem que não moio ninguém. Não tem que morrer durinho ali, cara. Não é grave ver esses caras. Ainda bem que não moio ninguém. Na puta, velho. Não, não. Eu tô acostumado já, cara. Pode falar de uma forma triste, mano. Tem 4x no meu loot, tem 4x no meu loot. Mano, o cara tá trazendo um drop aí pra você, mano. Aí, ó. X do que, cara? Eu acho que é o drop. Dei o sinal. Vamo ver se ele vem. É o drop, é o drop, é o drop. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. É porque eu não tenho um bala. E aí, meu camarada? Fala tu. Tô com fuela. Quem é você? Eu sou eu. E você é você quem? Qual é o seu nome? Tem Gulag, não? Meu nome é ninguém. Eu vim de Belém. Porra, velho. Ele não mandou essa. Caralho, mas sumiu o capo, o colete, sumiu tudo, né? Capa? É, veio bugado. Veio bugado, ele não trou... É, sim, sim. Pô, eu não queria jogar de sniper, eu queria jogar de MK, velho. Depois da última partida, eu tô na tara de MK. Se vier de MK, você vai de MK. Me atirando? Não, é meme. Na direita, me atirando na direita. Eu acho que você devia ir de MK e sniper. É bem de longe. Também acho. Sim, sim, é longeão. Ah, mas aí agora você vai pro caralho? Vai pro... O Biel. O Biel pega. Eu sou o caralho, pô. Vai, 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 vai. Eu sou o caralho. Pensa pelo lado bom. Caralho, narve, narve, narve aí, ó. Eu nem vi. É primo distante, é primo distante esse aí. Nossa senhora. É, o tank é muito sujo, ele vai devagar pros outros descer, velho, ó. Não, pô. É porque ele já pegou o cap pro colete 3. Ele não precisa. Não, não. Olha, esse aí também tem. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Caralho, o colete 3. Caralho, o colete 3. Ah, mas aí me roubam tudo, velho. O que é isso? Você vai me dar mesmo? Opa, cara, 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 cara. Ele ama o Bielzinho. Ele do, ele do. Derrubei um. No morro. Eles tão tomando de lado ali, ó. Subindo neles, os caras. Na direita. Subindo neles, subiu, tomou uma. Ah, não nockei, velho. Ah, é quase que eu peguei. Eu vou ir lá, tô com duas HE. Quero colar de grossa. Na real, acho que não é na smoke. Acho que é pra esquerda ou é smoke? Demo no peito dos caras de cima. Repica. Repica que nós pica. Repica que nós pica! Na pedra. Nossa, cara. Peguei o daqui, peguei. Peguei os dois, peguei. Boa, boa, boa. Queria uma M24. Aqui, M24. É isso que eu queria, velho. Opa. O de graça. O tanque paradinho, cara. Eita, porra. Tá combado pra cada um do Biel, velho. Tem na esquerda também. Nossa, eu não quio o cara lá em cima. Tomou uma aqui. Tomou uma aqui na esquerda. Na esquerda aqui, ó. Rapaziada, morro na minha frente. Morro na minha frente. É esse mesmo que o Biel tá vendo. Negativo na pedra aí. Pisa ganha neles pra vai cair. Não caiu. Atrás do carro. Derrubei um. Peguei o outro, peguei, peguei, peguei. Boa, Biel. Cadê o nosso cimburão? Eu tô indo buscar ele aqui agora. Tô procurando. Aqui. Achei. Chama outro aí já. Chama outro aqui mesmo. Já chamei, já chamei, já chamei. Tá vindo. No cara aqui na frente. Eu vou subir o morro e vou descer desligado. Tem aqui na esquerda. Direita subindo, Tex. Direita, direita, direita. Na pedra aí, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vou desligado, vou desligado. Ele não espera. Ele não faz ideia. Pior agora. Ai meu Deus do céu. Nããão. Voltei, voltei. Tô curando, voltei. Tô curando. Tá na pedra. Ah, eu tomei. Da onde, mano? Não sei. Tô smokando. Eu não sei não. Dá tempo, dá tempo de salvar. Dá tempo de salvar. Vou pegar o camburão e vou botar em volta dele. Aqui que tô vendo, tô vendo, tô vendo. Nossa, fez molotov, velho. Ele tá meia, ele tá meia, ele tá meia. Ele tá meia, ele tá meia, ele tá meia. Cadê ele, cadê ele? Eu preciso do colete dele. Ai. Caralho, velho. Caralho, velho. Ele matou o camburão no peito, esse maluco, velho. Dois camburão é muita apelação, velho. Ah, cadê os... Olha lá embaixo, hein. E aí os derivados. Campound ali no Campound, rapaziada. Isso é Campound? Campound no meio, sim, sim, no meio, ó. Essa granada foi lá? Foi, foi esse Campound aí. Tá aqui mesmo, nessa casa aqui, nessa daqui. Última aqui, ó. Aoba, salve, meu camarada. Ó o cara andando. Ô, opa, tá me ouvindo aí? Eu ia ficar em choque. Ô, meu mano, você quer tiro no pé ou na mão? Escolhe aí. Ele tá fazendo molotov de segundo andar, velho. Não é esse cara, velho. Se eu passar... Ah, eu tô pegando fogo! Clique em mim! Ele não pega fogo, não, velho. Biel? Biel? Vamos ajudar a nossa menina. Biel, Biel. Morre não, que eu quero... Eu nem quero pegar seu camburão, mano. Nem morre. Meu Deus, o Biel vai pegar seu camburão. Morri não, morri não. Tem um na esquerda ou na direita? Um na esquerda e na direita. Caralho, Biel. Tá rodando o kit. Caraca. Tomou carro aí em cima. Meu Deus, o cara tá duro aqui do cantinho. Meu Jesus. Ah, eu te mato. Tem dois caras aí, tem dois caras aí. Eu matei o Tug pra caralho. Consegue entrar no caminhão e vazar? Eu meti o pé, foda-se. Só morreu o que mereceu, só, Biel. Só morreu o que mereceu. Só morreu o que mereceu. Só morreu o que mereceu, relaxe, Biel. Vamos ver. Ô, Tec, vou usar mais banana aqui que eu não tenho banana aqui. Ah, eu pinei. Caralho, eles tão brigando entre si, velho. Esses caras aí é os caras do morro, viu galera, que ficou atirando em nós naquela hora, mano. Marca eles agora, pra eles aprenderem como é ficar marcando. É mesmo velho que é eles, é? Matou. Ele mesmo cínico lá, o que eu noquei. Tec, vou chamar atenção pra mim aqui com o meu time, que ele tem que sair. Vou ir. Já morreu. Derruba onde? Lá de fora ou dentro? Não, dentro, dentro. Ah... Ah, eu fiz uma Lutov lá. Embaixo, tá subindo agora pra cuidar. Tá embaixo ainda. Hum, que fase. Assim, ó. Saiu por fora. Ih, já passou. Eu vou atropelar, vou atropelar, vou atropelar. Eu vou atropelar, eu vou atropelar. Eu vou atropelar, eu vou atropelar. Eu vou atropelar, eu vou atropelar. Não, Bial, vem pra fora do gás, vem pra fora. Tá dano, tá dano, tá dano. Ele tá dentro do gás aqui ainda, mano. Morreu. Caiu. Ah... Tem a kill. Tô vendo o cara lá em cima da casa. K3. K3. Bial, tem nada de cura, Bial. Tem só vantagem. Eu tenho 4 kits, eu tenho 4 kits. Cara, não dá pra entrar no gás e pegar o 2 daquele cara rapidão? Não, dá muito dano. Tipo assim, que absurdo de dano. É, fase 6 já, fase 7 agora. É um cara tirando um tank lá de cima. Será que é um time full, mano? Dropa kit aí no teu pé aí, ô. Dropei dois. Eles vão ter que vir, galera. Não quer ficar assim que eu fico rodando, sabe? Meu tank tem muito tempo da vida. O cara tava ali, ó. O meu também, o meu também. Teria good. Teria good se eles faziam uma C4 no tank e jogavam neles. Não tem pra um jeito. Não tem C4. Queria. Um colado comigo. Tá vindo fazer C4. Não vai fazer C4! Pega a C4 dele! Ah, ele jogou. Ele vai morrer, vai embora, vai embora, vai embora. Atropela esse, atropela esse. Na pontrela, na pontrela, na pontrela. Da rei, da rei, da rei, da rei, da rei. Da rei, da rei. Vai, 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 guarda, guarda. Ele vai se matar na C4 também! Ele vai se matar no P2. Se matou. Não, 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 só o que eu... só o que eu matei. Só o outro. Vai ficar pontrelado, na moral. Taaai, tá ai, a nave. Vai por ai, vai por ai. Vou por aqui, vai por ai, vou por aqui. Não, errei! Vem, vem, vem Ele tá aqui, ele tá aqui ainda Tô vendo, tô vendo, tô vendo Que sã desse maluco Pega ele, pega ele Pega ele pelo outro lado Eu tô virando, eu tô virando É agora, é agora Ah não Mano, os caras estão quase Pô, o cara é o Ronaldinho Gaúcho Mano Vai tomar no cu, porra Vai tomar no cu, porra Vai tomar no cu, porra Passou em cima do cocôzinho Pelo aqui, velho C4 aqui, C4 aqui, não vem pra cá não Tá C4, C4? Voltei então Voltei Fez mesmo Porra Os cara tava boa na C4 Tô esquerda, esquerda, esquerda Não dá pra ir não Tô indo pra esquerda, mais um aí Mais um ali Vai perto aqui Nossa, velho Ó a play, ó a play Eu venho por aqui Aí eu pulo, ele não espera Que isso Aqui comigo Dei um tiro, dei um tiro só Ah Boa Vai Bel, vai reto Vai pro gás Caralho Aperta V V? Ah, eu fiquei em terceira pessoa Se você aperta V no caminhão Você fica em terceira pessoa, sabia? Fica, na dança também Ah, que legal, velho Sabia não Vamo Vamo